Olha a pegada agora, né? Ao longo da minha vida no mundo dos carros, uma das coisas que eu mais aprendi foi ter o maior respeito possível com os carros customizados. Aprendi isso com o Sung Kang, uma vez em Las Vegas, um ator que fez Velozes e Furiosos, e conversando com ele, ele me falou um negócio que me marcou muito. Desde então, eu tenho carregado cada vez mais o respeito pelos carros customizados, porque eu sei que por trás de um carro customizado, de um carro preparado, tem muito suor e tem muito sonho envolvido. E é isso que eu vou ter a oportunidade de mostrar hoje um projeto dos mais simpáticos que até hoje eu vi e até hoje eu trouxe aqui no canal. Então se prepare porque esse daqui é o Zip, ele tem motor turbo e muita história pra contar. Vem comigo porque eu tenho certeza que hoje o dia vai ser legal. Mas eu não vou fazer isso sozinho, porque meu amigo Rodrigo vai estar comigo, o homem do swap no Brasil, o cara que mais inventa coisa diferente. A gente já teve aqui no canal mostrando uma Variant, né? É, uma 6 cilindros. Você fez com o motor 6 cilindros. 6 cilindros, isso. E eu quero mostrar umas outras coisas ao longo do vídeo, o que der para você comentar, comenta com a turma das coisas que você está fazendo. Mas me conta uma coisa, como é que apareceu essa recriação de um Jeep Renegade na tua vida? Um Mini Renegade, né? Um Mini Renegade, dá uma olhada nisso. Você não está entendendo o tamanho desse carro? Tem o Jeep e tem o... O Jeep, muito boa sacada. Conta pra mim, como é que foi a história? Então, eu tinha um carro que chegou pra mim, é de um cliente meu, eu já faço alguns carros pra ele, né? É um motorzinho 3 cilindros, originalzinho, tem 800 cilindradas, né? Tinha. Da Yatsu Kouori, esse carro. Da Yatsu Kouori, isso aí. Perfeito, isso aí. Aí ele era meio fraco de andar, estava fumando, baixando óleo e tal. Aí a gente desmontou o motor e é difícil achar peça, né? Aí eu falei, vamos aumentar porque é a cilindrada dele. Aí eu peguei uma mídia de pistão, fui na autopeça, aquela coisa de meio maluco, né? Aí os pistões do Uno Evo, é maior um pouco que esse, dá quase 3 milímetros e meio maior. Ó, bem grande. É, bem grande. Aí a gente tem que fazer a junta do cabeçote e tal. Aí foi pra 900 e alguma coisa, tipo, aumentou, não muito, mas melhorou bastante. Sim. É, a gente calculou a taxa, deu 8 e 8 de taxa, né? E montamos ele, ele rodou um tempão, assim, mais de ano. Aí nunca é o limite, né? Perfeito. Ah, acho que parece que ele tá mais fraco de novo, aquela história. Falei, ah, vamos montar um kit turbo nele. Aí a gente montou um kit turbo nele. Que da hora. E aí o carro chegou pra você, ele já tinha essa carinha? Já tinha essa cara, já. Esse carro foi feito, faz uns, pelas informações, 7 anos aproximadamente. Faz tempo, então. O pessoal da Personal lá, que fazia os tunings da época, lembra? Aham, sim. Fez todo o carro inteiro, pintura, fez o carro todo. Cara, uma coisa que é da hora, assim, quando olha, é que eles trouxeram as proporções mesmo de um Renegade, né? Isso, as dimensões, né? As dimensões, assim. Então, eu acho que desde a criação, porque deve ser tudo fibra, né? Essa parte de paralama, né? Fibra presa na lata do carro, entendeu? Se você falar, não tem trinca, não tem nada de progresso, muito legal, né? Aham. E o carro, ele tem, assim, é... Bom, a grade clássica com os sete elementos, farolzinho redondo. E é um projetor até moderno, assim, né? Legal que tem... Estão vendo? Todo esse olhar ao carro com o rec. É muito simpático, assim. E de fato, o carro, você bate o olho, não tem como não falar, né? Porque as proporções são as mesmas. O que chama atenção, cara, é os paralamas, né? Meu, impressionante, né? Porque eles são... São colocados espaçadores até nas rodas, para rodas virem mais para fora, tudo para acompanhar o paralama, né? Perfeito. E essa roda, o que que é? Eu estou tentando lembrar. Cara, eu vou te falar, ela é de linha, mas eu não sei de carro. Ela é 16, não. Não. Acho que nem cabe, né? Não, essa roda é 14, cara. É, não cabe. Ela parece um... Não cabe, porque o pneu é grande, né? Porque o carro é muito pequeno, né? A roda já quase encosta ali, né? Se a gente olhar, mas olha a quantidade de detalhe que tem na carroceria do carro. Aerofóliozinho aqui. As lanternas, né, cara? Impressionante. Pisa no freio lá, só para a gente ver, assim, como é que acende, porque é uma lanterna, de fato, criada, né? Você imagina o que tem... Ah, ele acende. Olha isso. Da hora. É uma lanterna, você vê que ela é criada mesmo, assim. Não é uma peça desenhada, né? Feita. Isso daqui deve ter sido feito, tipo, à mão, ou desenvolver algum molde, né? Ah, sem dúvida. É. Deve ter dado um grande trabalho, né? A tampa, né? Olha a tampa, os... Cara, eu vou deixar uma foto do Daihatskori original. São daqueles carros pequenos que vieram aqui para o Brasil, uma época interessante, assim, né? São carros compactos, mas eu imagino que por dentro ele não seja tão apertado, né? Não, não é muito, não. Não tem. Não é ter restrito espaço. Atrás é bem espaçoso, inclusive. Perfeito. Caixa de ar aqui embaixo, né? Vocês olham ali embaixo da porta, como ela tem, de fato, um... É muito engraçado. Abre o capô lá para a gente, para eu ver um pouco do teu trabalho, aí, do que foi feito. Isso aqui é aquele famoso simples funcional, né? Olha. Completamente simples. E aí me conta um negócio, assim, quando chega um carro que você não conhece nada, assim, que eu imagino que você não tenha trabalhado nesse motor antes. Não, não. Como é que foi, assim, o desenvolvimento, assim? A primeira vez na mecânica de fazer o motor? É, na mecânica, assim. Cara, você vai dar risada. Chego na oficina, eu, os meninos, falo assim, vamos desmontar o motor. Mas desmonta o quê? Tudo. Já desmonta tudo. Porque ele é oito válvulas, então, é oito válvulas, não. É comando simples, então é mais fácil de você... Não precisa marcar pontas, essas coisas, nada. É muito mais fácil. Mas aí, depois, você tem que correr atrás de regulagem de válvula, porque é mecânico, o balanceiro é igual do CHT, então é meio complexo. Você deixa de um jeito, ele esquenta, ele fica fraco. Mas ele é comando no bloco, esse motor? Não, não, não. Ele é comando no cabeçote, né? Cabeçote, mas só que os balanceiros é igual do CHT, regulagenzinha. Aí, ele flutua a válvula, seis mil giros. Então, a gente teve que descobrir qual é a regulagem de válvula. Fogo de pistão, pra achar bronzinha, meu, é muito difícil achar as peças, né? É, peça de boa qualidade, é difícil. A gente fez um coletor três cilindros, ó. Não, dá uma olhada no tamanho do motor. O motor, meu palmo aberto aqui, é o tamanho do motor. É sério, né? É impressionante, assim, como ele é, parece um motor de moto, assim. Parece um motor de moto. Aí, vocês desenvolveram o coletor, esse coletor... O pessoal fez pra gente, lá, Taruma, fez o coletor. Aqui, colocou uma tribunada de... Supresportivo. Ah, eu tô vendo aqui, VWG, aqui, ó. Deve ir pro TSI. Você montou a turbina do Up, né? Não faz sentido, né? Porque o tamanho do motor, cara... Eu ia colocar na T2. Mas, ele ia pegar só na em cima, né, cara? Perfeito. Aí, falei assim, ah, não adianta ter um carro só pra... Tem que encher de baixa, né? Perfeito. E aí, tem uma coisa interessante. Dá uma olhada, o painel frontal do carro tá aqui. É o primeiro carro que eu vejo isso, é a turbina montada pra frente. Teve que avançar. Cara, que da hora. Um caminado, cara. Olha o espaço ali embaixo, um caminado. Pra você tirar o motor, é um sofrimento que você não tá entendendo. E aí, como é que é pra lidar com essas questões, assim? Como é que funciona esse trabalho de desenvolvimento, assim? Porque vocês tiveram que pensar pra caramba, assim, pra fazer o... É, a gente... Esse carro já pra ter montado, esse carro faz mais de um ano, já. Tá. E aí, você me cobrou. Vamos montar, vamos montar. E eu ia lutando, não querendo fazer, na verdade. A gente tentando descobrir a melhor forma, a melhor turbina, pra não gastar duas vezes. Aham. Aí, eu peguei e falei assim, não, vamos montar dessa vez. Aí, eu peguei o carro, comprei na turbina do Up. Porque eu falei, meu, com certeza que vai encaixar melhor. Pequena, vai pegar rápido, vai encher rápido. Perfeito. Né? Fizemos uma pipe de nox, aí com os bicos, eu coloquei uns bicos, não ficou bom, outros não ficou bom. Que é bico de baixo, esse carro original, né? Tá. Abre lá de novo, vai, só pra eu terminar de ver com calma aqui. O Zip. Cara, mas eu dei muita risada com o novo. Eu achei muito bom. Adorei. E aí, você tava falando dos bicos. Não, aí o bico é de baixo, é difícil achar, né? Pra não colocar bico muito grande. Aí, eu fui olhando minhas caixas de bico lá na oficina e tal, eu achei os três bicos, quatro bicos de Eclipse. Tá. Que tava guardado faz muito tempo. Um tava, inclusive, ruim. Aí, eu peguei os três, mandei lá no K18, o Cris viu pra mim, limpou. Falou, vamos montar. Ele falou, acho que vai ficar grande. Falei, não, não tem problema. No HPI, eu dou um jeito. Aí, eu montei e ficou legal pra caramba. E quanto de pressão você colocou pra trabalhar? Ele vem 0,6 e volta pra 0,4 de pressão. Tem um verbusterzinho em volta. Você tem ideia de potência assim? Não, não medi. Ele tem 50 e poucos cavalos original, né? Original. De andar, eu vou falar, acho por aí, uns 90, eu vou chutar uns 90 cavalos. Cara, mas é um carro que deve pesar seus 600 quilos, talvez? É. 700 quilos? É. Né? Deve ter ficado modernizado. Coisa que é interessante, o coletor é comprido, né, cara? É longo, né? É longo, é. É, por causa de torque, né? Borboletadeira é bem pequenininha. Se eu olhar aqui dentro, cara, eu vi esse tamanho. Por isso que ele é rápido, de baixa, né? Dá uma olhada. Precisa. Teve que, ó, teve que reduzir o tubo de pressão de duas pra dar o diâmetro da borboleta. Você liga o tamanho. Cara, que interessante. É bem simples, né, Tchau? É aquele kit que montava na década de 90, 2000, lembra? No começo? HPI, bico aberto, é o padrãozinho original, né, que montava na época. Aí o pessoal fala assim, ah, que você não fez mais coisa? Porque é um carro pra passeio, pouca pressão, um pouco curtir, né? Carro de performance, né, Tchau? Eu tenho repetido e até faço questão de compartilhar com vocês uma coisa que é o simplifique. Sabe assim, às vezes entender a proposta. O menos é mais, né? É, sabe assim, entenda a proposta. Cara, é um carro pra curtir, pra dar. Eu não imagino que isso daqui seja uma coisa pra correr. É um carro pra curtir, pra tirar uma onda, pra brincar, enfim, pra ser um negócio simpático, pra despertar sorriso nas pessoas, que eu acho que é uma coisa que esse carro faz. Então você tem, e aí quando você desperta, o olhar, de repente você dá uma aceleradinha que nem ele veio subindo aqui, eu vim subindo, dando risada, ouvindo o Ronk. Também encheu muito rápido, né? Pum, ele dá umas espirradas assim, falei, nossa, olha que negócio da hora. É bem legal. E aí, parte de embreagem, câmbio, como é que... A embreagem dele deu um problema, faz alguns meses, aí eu já fiz uma com lona heavy duty, não dá uma dentro de cerâmica. Fiz o lona, o disco um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais de carga, só um pouquinho e pronto, nada pra ficar fora. E o câmbio original mesmo? Tudo originalzinho. O câmbio dele é bem longo, se você for na casa, é. Por isso que na Estrada, se pegava uma subidão, tinha que baixar uma quarta. Porque o câmbio é muito longo dele. Acho que o câmbio é desproporcional pra mecânica. Você vai andar, você vai entender. Imagina, se o carro tinha 50 cavalos original. É, a quarta, você vai ver que a quarta é muito longa, a quinta é muito longa pro nível de carro, Então aí com o tubo ficou muito legal. De quinta, você vê na Estrada agora um pouquinho a pressão e sobe, vai embora. É isso, né? Não perde mais. E muitas vezes é isso, né? Entregar o performa pra atualizar. Deixa eu mostrar aqui dentro. Aqui é a revelação, porque aqui tem uma cabine de Dayatsu Kori. Ó, o dedo do Dayatsu. Cara, aquela alavanca comprida que vocês... É. Ela original, obviamente, é mais baixa. Tá. E aí, que interessante, me conta um pouquinho do uso da... Da Nano Pro. Posso ligar a ignição dele? Pode, pode ligar. Você já montou a Nano Pro, novidade aí da FT? Não, eu já montei com ela porque... Como é que fala? Você não consegue ter um parâmetro muito motor. Motor desse que é difícil achar a peça. Aham. Dá uma navalhada, quando não acerta, qualquer coisa, você pode quebrar o carro. Com o problema aí que você consegue ter uma noção, entendeu? Perfeito. Tá esquentando a sonda aqui. Tá aqui. O painel com a leitura de sonda. E o que é legal agora na Nano Pro, além dessa visualização, que é diferente, que dá pra você customizar as cores, é que dá pra colocar várias visualizações. Dá pra colocar mais coisas. Então, se uma hora ele for fazer um upgrade, quiser ter leitura de sensor, alguma coisa... Qualquer coisa, ela faz a leitura. Ele consegue ter aqui na Nano Pro. Então, esse é um recurso que muitas vezes as pessoas utilizam, a gente vê bastante assim. Às vezes é um carro que trabalha ainda na injeção original, mas trazem uma Nano Pro pra fazer justamente essa parte de leitura que auxilia pra caramba. É, de fato, o que eu falei do espaço interno, né? É interessante, mas é bom mesmo. Muito legal, cara. Os materiais são bons, né? Pensar que esse carro deve ter aí seus 25 anos, eu diria, né? A gente olhar, né? Não tem uma trinca de painel, nada, né? É, você vê a construção do carro. Bem legal, né? A cor do carro exposta aqui, que é uma coisa que a gente vê nos carros modernos. Tô tentando lembrar de que azul que é esse carro. Ah, eu vou te contar, tem a história do azul desse carro. Ah, é? É. Ele tava fora, o dono do carro tava fora, aí ele viu um Mustang. Ah, verdade. É. Os Rauch, né? Sim. Aí ele foi, viu a cor, foi na concessionária, falou, não, eu queria a cor, a cor. Passaram o código da tinta. Aí ele comprou a tinta lá e veio, chegou no avião, pagou uma cara, uma mostra da tinta pra trazer. Um avião, uma barca, né? Ah, é isso aí. Perdeu a tinta, não conseguiu trazer. Aí trouxe o código. Aí ele chegou aqui no Brasil e falou, pô, eu queria pintar o carro dessa cor. Aí o cara da loja de tinta olhou pra ele e falou assim, o cartilheiro aí, ele falou, como assim? É do caminhão Ford. Ah! Então o caminhão Ford usa... Você acredita nisso? É verdade. Essa cor eu lembro, se eu não estiver falando besteira, ela teve no Mustang, no chamado S319, a geração, que era o anterior. Aí quando lançou essa geração atual, eu lembro que eu tive um lá nos Estados Unidos em 2016. É, meu carro era 15 e 16, mas eu lembro que no ano seguinte, se não me engano, no modelo 2017, que entrou essa cor de novo no catálogo. Eles tiraram a cor que eu tinha, que era o Deep, chamava Deep Impact Blue, que era um azul bem marinho, e colocaram uma cor dessa bem viva, assim, um azul Bugatti, né? Com os mais antigos, né? É bem... E a cor é a mesma do caminhão Ford, tá vendo? Engraçado? Viu? Às vezes, quando você aprende, nada como um balcão de loja de tinta ou de auto-peça que você aprende. Ah, eu tenho aqui na prateleira. Não é? Como que você tem a tinta do Mustang? E a turbina de EPP, você achou pra vender no mercado também? Ah, achei, tem um monte pra vender no mercado, eu vi, um monte, muito. É que o pessoal faz upgrade, né? E tira, não, eu peguei essas zeros, vê até com as tampinhas amarelinhas tuas. E deve ser boa, né? Assim, uma turbina original, né, cara? O chato dela é você fazer a lubrificação dela, né, porque as conexões originais, né, é aqueles tubos rígidos de inóxido, parafusado, então você tem que adaptar, tem que soldar os nips de Aerokip, então dá um trabalhinho, mas fora isso, eu gostei muito, cara. Quanto tempo, assim, de trabalho num carro desse, assim, pra chegar no... É que você tem que levar pra fazer coletor. Tá. Aí, demora, tem agenda do coletor. Ah, mas vai uns três meses pra fazer um carro desse, porque pra montar é rápido, mas, por exemplo, você vai levar pra fazer um coletor, o cara não vai atender você na hora, ele tem agenda, você tem que esperar ele encaixar seu carro. Isso vai duas, três semanas só pra fazer um coletor. Aí faz o coletor, escapamento, 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 escapamento de bico, vai fazer pressurização, vai, acho que vai uns dois meses pra fazer, vai. Dependendo da agenda dos terceiros, né, vai. Perfeito, muito legal. Imagino que vocês estejam curiosos, a gente vai sair pra dar um... Vamos, com certeza. Um rolezinho de zip, então bora comigo, vai. Muito bem. Bora lá? Bora. Andar de zip? Zip. A última vez que eu entrei num carro com você foi com aquela variante, e aí eu lembro que eu encostei no pedal de freio, eu falei, e o freio? Você falou, só não usar. Só não pode precisar do freio. Cara, isso aí é assim, tipo um carro original. Original, original. Embragem levinha até. Eu creio o dono desse carro, meu cliente tem, meu amigo, na verdade, tem mais de 60 anos, né. Você coloca uma embragem dura, que já começa a incomodar, fica ruim. Ah, mas isso incomoda todo mundo. Até a gente, né. Até nós que somos jovens. Imagina em São Paulo, né, trânsito toda hora aqui. Nossa, tá louco. É o que eu falo, você não pode ficar em função do carro, né. Tem que ser um negócio que tem que ser gostoso. E ele é cinco marchas mesmo. É, cinco marchas. Da hora, né. Essa época desses carros eram bem simpáticos. A Hyundai tinha um, que eu acho que era parente, assim, do Daihatsu Core. Ele chamava... Ah, sabe qual que é? Tinha um Atos, né, também. Atos, né. Atos, é esse aí, não era? É. Acho que era Atos. Era isso mesmo. Eles brigavam ali, né, como super esportivos, três cilindros. É. As pessoas olham. O que elas fazem? Que carro. Deu risada. Que carro é isso, cara? Fala, meu, que carro é esse? Cara, eu com um carro desse na mão, que eu ia tirar de onda, assim, de lugar. Você tira, né. Você tira um sarro, né, cara. Ah, de sarro, de sarro, de tirar uma onda, assim. É, derrou muito. E um ronco, que parece um ronco de up test. Parece mesmo? Parece. Falei. Eu tive um. Esse primeiro e segunda. Olha a pegada. É. É um up andando. Você foi up sem. É um up que o escape esportivo, né. E tirando onda do ronco, do turbo, né. Que é legal pra caramba. E é interessante, porque eu acho que a proposta desse carro foi muito mais trazer um comportamento moderno, vamos dizer, de um carro moderno, do que, de fato, ser um jato, assim, né. Não é. Acho que nem é ideia, mas tem força, né. Tipo, tô em quarta marcha e é longo mesmo, é o que você falou. Muito longo o carro. O carro. A gente tá fazendo um caminho diferente pra turma que é mais assíduo do canal, que deve ter algum acidente ali na castela e tá tudo parado. Então, vamos aqui na nossa... Legal, velho. Teu cliente ainda não mandou no carro, né. Não, eu não. Então ele vai curtir, né. Será que sobe de quarta? Ó, força, ó. Que doura. Conta pra turma aí os projetos malucos que você tá... Nossa. Que é a variant que eu gravei, que inclusive tá no canal, com motor seis cilindros, o Subaru. Subaru. Né? Da Subaru Tribeca. É. E aí, que mais você tá fazendo? Tô fazendo uma Brasília com o mesmo motor, porém biturbo. Nossa, cara. Tô todo mundo. Biturbo, tô fazendo uma outra época de Porsche, 911, com motor H6 também, 3.6, é. É, olha. Vai ficar bem perto do original, né. Aquelas épocas idênticas, sabe, que são poucas unidades. É, 3 Fuscas, praticamente são todos iguais. Aham. 2.5, pistão, biela, depois de bloco, tudo. 2 vai pra Flórida, os clientes moram lá. Ai, que da hora. É. O outro é do Mato Grosso do Sul. Caramba. Também, é o Itamari. Na verdade, os 3 são Itamari. Que também é outra preparação inusitada, né. É. De montar motor Subaru. Subaru, é. Andam pra caramba, né. Aí quando você monta os 2.5 assim, é meio assustador no Fusca, sabe. Aham. Porque você coloca 230 de roda, que é o mínimo que a gente põe no carro. Assim, no motor desse. Tem um 40 de torque, cara. Ah. Num Fusca. 40 de torque, é muito torque. É com pouca pressão, né. E em 40 de torque é muita coisa. Aham. Os 2.0 fazendo uns 4. Aham. Kombi, 1.25, 1.20. Caramba, um monte de... Tem 32, cara. E onde é que é uma, tanto motor Subaru, assim? Cara, tem muito pra vender, mas antes pagava barato, né, Tiagão. Agora tá, meu, tá difícil. É, porque, por exemplo, você ia comprar motor, o cara comprava no leilão Subaru, lá, 3, 4 pila, ali vendia motor pra você por 4 pau, 5 pau, 5, abre e revisa, beleza. Hoje é 10 pau motor, cara. Hã? Daí os caras viram que o mercado cresceu e o pessoal tá cobrando isso aí, né. Você acha que os mais legais de montar são os 2.5 mesmo? Assim, nesses caras? Na verdade, o 2.5 tem que cortar bastante lá atrás, né. Os cabeçotes, sim. Eu vou te mostrar onde é a parte lateral do Fusca, porque o cabeçote é grande, né. Aham. A cabeçote é o H100, então fica meio complicado de fazer. Mas a parte do... Quando eu monto o cabeçote short, o cabeçote pequeno, não precisa cortar nada, praticamente. Fica bem clean, mesmo mantendo os 2.5. Eu gosto dos 2.0, cara. Os 2.0 atendem bem, sabe? Entendi, irmão. É, porque você consegue ter um carro mais... É... Como é que pode dizer? Menos perigoso. Entendi. Porque ele tá falando do Fusca, né. É, todos que eu faço lá, na relação de marcha que eu uso, eu uso todas as mesmas relações, né. Uma relação que a gente já escolheu, que é o que deu mais... Perfeito. Terceira, de painel, grudando 20, entendeu? Ele dá quase 180, 170 de terceira. Aí você mete quarta, ele passa dos 200, então é complicado. É, e o carro de 40 kg torque, você tá a 150, muito rápido, né. Aham. Então, pra você frear, tem que frear rápido, tem que ser um freio bom. Perfeito. Entendeu? É, é exato que você não pega um buraco, uma água no chão pra você precisar parar. Então, tem que montar o carro bem pro cliente mesmo, né. É bem perfeito. Fusca, com torno de Subaru, todo assim. Pra facilitar o que? Funcionamento? Ah, a partir da frio, não criar aquele... Porque a maioria deles não anda muito. Aí evita um pouco de criar aquele gel, né, nos bicos, aquela coisa toda. E, por exemplo, os bicos desses carros mais novos, Subaru, assim, os furos são muito pequenos, né, cara, do bico. Então, pra perder a pulverização é muito fácil, né. Então, eu monto com... Vim pra ser de gasolina. Dois de gasolina, dois de 10. Você sabe que você tava falando dos Subarus? E aí, enquanto você falava, eu tava pensando que eu cheguei a andar em 1.8. Aqueles 1.8 de empresa. Sei, sei, sei. Cara, já era bom pra caramba. Tem um lá na oficina que eu fiz. 110 cavalos. Foi o primeiro que eu fiz. Primeiro que eu fiz foi 1.8 com Supercharger. E no... Já fica legal. Tá andando até hoje, faz três anos. Ó. Tem 0.4 de charge, né, gasolina podio. Ando até hoje. Ai, que da hora, né. Até hoje. São umas receitas interessantes. E aí, tem mais projeto maluco, assim? O que que já te pediram, assim? É Smart com motor de Hayabusa. Ah, é. É, mas aí não consigo fazer... Pegar um projeto desse agora. Lá pra final do ano só, sabe? Porque vai querer muita... Pensamento, né, pra fazer, né. O nosso agora virou meio linha de produção. Então, se torna mais fácil. A gente não tem mais bater a cabeça em nada. Ah, tal coisa dá errado. A gente já sabe que vai dar, né. Agora você pega um projeto muito diferente. Dá uma travada, né. Então, você tem que ter muito tempo. Se desenvolver. Bom certo. Tudo isso aí. A Kombi com Viper já tá pintando agora. Ficou pronta? Kombi com motor de B10 de Viper, mais ou menos. Tá pintando, já tá pronta. Ué, a tomada como ficou. Ah, já vai dar 6 mil gílis lá. Cara, é um motor de água, hein. Ué. Legal, né. É, porque acima de 5, ele já... Cara, eu andei com meus meninos. Quando a gente monta um carro desse, eu levo todos os meninos a andar, né. Eles ficaram assim, cara, superou nossas expectativas. Que a gente imaginou que ia ficar tão bom, tão gostoso pelo que a gente tá procurando. E é interessante como, às vezes, você não precisa de muito. É, entender o projeto, entender a característica... Minima é mais, né. É, o chicote da Fultec já fez tudo, já instalou todo o chicote. Agora a gente tá na fularia, dando acabamento de paralama traseiro, lata, vai pintar. A porta lateral dela não corre mais pra trás, né. Porque batia na roda, porque ficou um pouco maior o eixo traseiro. A gente fez a porta pra cima, ficou da hora aí. Ah, é? Nossa, a destrava normal e ainda assim com o morcedorzinho pra cima. Tipo um Tesla. É, ficou uma porta nível Lamborghini. Muito bom. Legal. Cara, esse carro vai ficar inusitado, né. Ah, vai. Ele é o motor qual? O 8.0 mesmo? Você lembra? É, o motor aquele que é... É um corpo de borboleta ou dois? É, o duplo, duplo eletrônico na frente. É o moderno já. É, então só um dos dois, é o 8.4, acho que é. É, pela ficha técnica ela tem 600 e alguma coisa e 90 de torque. É forte pra cacete, é. 90 de torque. É um monstro, né. Aí o câmbio é o Mendeola que tá lá. Ah, você pode... É o Mendeola, sequencial, quatro marchas. O câmbio? É, o câmbio tem ponta cabeça. Porque no Fusca ele vai ao contrário, né. Sim. E aí o motor é central, né. Ah, o motor é central. A gente virou o campo ponta cabeça. Nossa. Virou o campo ponta cabeça. As ideias. Ah, não tem o que fazer, né. Eu fiz um bug também, um bugway lá, que é câmbio cinco marchas, de ponta cabeça o câmbio também. Entendi. Então às vezes a gente tem que fazer umas maracutai. Só que aí você tem que ligar o quê? Respira o câmbio, põe pra cima e coloca mais óleo, né. Senão óleo não chega nas engrenagens, né. Cara, o que é interessante, a pegada é igualzinha, cara. E o ronco, né. É, não, o ronco não se fala, mas eu vou pegar uma rotação baixa. Ó, dois mil, ó. Olha como ele já vem. Ah, é gostoso isso daqui de usar, viu. Olha isso, cara. Não, olha. Cara, pra curtir, meu. Pô, fala. E aí como é longo o câmbio, você viu o que eu te falei? Olha aqui, tá. Longo pra caramba, o Coroa Quinto. Olha lá, você tá três mil giros, ó. Mas é dois mil e quinhentos. É, tá três. E cara, esses carros são interessantes, porque eu acho que você guia meio altinho, assim. Eu não sei, ele tem uma coisa gostosa, assim, de usar, assim, o... Eu gosto de carro pequeno, você gosta? Eu também gosto, pra caramba. Eu gosto de Ford Ka, esses carros pequenos, Smart, eu acho bem gostoso. Meu perfil é carro pequeno, né? De andar, andando com o braço apoiado aqui na... Tipo a Discovery, né? É. A Defender, né? A Defender, né? A Defender. Mas a posição de andar é muito legal. Eu ainda vou trazer aqui pro canal o Lubas, o Luiz Fernando do Box 54. Ele fez um ticoetento dos primeiros, aquele ticoetento bem quadradinho, com o motor do T-Jet. Tá funcionando já o carro. E também, desses projetos malucos, assim. Eu fiz um Spazio com o motor de T-Jet também. Ah, é? É turbo, é. Lá de Poço de Calda. Ficou da hora? Ficou. Imagino. Essas coisas. E eu imagino quando a gente faz os vídeos que nem o da Variant, devem aparecer uns caras meio malucos, assim, querendo fazer... Aparece. Cara, meu, aparecem uns projetos assim que você fala, meu, não é possível. O cara fala, não, eu quero fazer desse jeito, desse projeto. Então, vamos. E eu te segue. E hoje em dia, tipo, você tá focado num negócio de Subaru e motor em Air Coolidge, vamos dizer, ou... Não, não, não. Meio que... O que a gente gosta de fazer? Projeto diferente, cara. Sabe esse tesão que dá fazer um carro desse? Entendi. Aí você fala assim, mas como assim? Mas não é que os outros são ruins, não. É porque é coisa diferente. Não é fora do seu dia a dia, entendeu? Tipo, igual você, você grava um carro diferente, você pega um desses que é totalmente diferente, não tem muita potência, mas é um carro divertido, né? É a mesma coisa que a gente sente lá na oficina. Quando eu chego num projetinho diferente, a gente fala, putz, que legal e tal. Perfeito. Entendeu? A gente gosta de fazer adaptação, assim, criar as coisas, é o que a gente mais gosta de fazer. Entendi. Que é um trabalho difícil, né? Imagina o desafio, assim, pra fazer toda essa parte de... Eu até comentei esse dia no vídeo que eu fiz lá, no Stories. Às vezes você vai fazer um suporte de alternador e você leva o dia inteiro. Maravilha. Você cortar, soldar, alinhar, posicionar a polia e vai... Aquela carmanguinha que a gente fez lá, seis cilindros. Cara, eu demorei, acho que, dois meses pra conseguir alinhar todas as polias que eu supercharge. Porque não tem ninguém lá e tu, que eu vou levar o carro lá e o cara vai fazer todas as polias. A gente tem que deixar pro não, a gente tem que fazer lá. Envolve lá a posição de alternador. Que alternador cabe aqui esse? Ah, mas é baixa, é amperagem, vamos ver um maior aí, assim, vai. E o fato, por exemplo, de você ter uma oficina fora de São Paulo, isso é ruim pra você, assim, não? Nível de... Precisar de coisas mais específicas, sim. Mas foi o que a gente foi aprendendo a fazer, né? Mas foi desenvolvendo... Tem o Felipe lá, que trabalha com a gente lá, o Japa, tá comigo desde o começo. É o cara que gosta de criar as coisas, cara. Tipo, ah, faz um suporte, sei o que, aquele cara que corta a solda, lima e pinta e... Aham. Ele adora essas coisas. Então, a gente foi aprendendo com o que não tem, né? Não que se tivesse alguém que fazia a próxima, era mais fácil, né? Né, você levar o carro lá pra fazer uma pressurização, pra fazer um negócio. Aqui não tem. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que levar o carro pra São Paulo, a maioria das vezes. Campinas, Idaia Tuba, depende do que for fazer. Bom, pelo menos você tem aí num raio de uma hora, uma hora e pouco de casa. Você tem, você tem coisas... Você sempre teve em Tú, não? Não, eu morei bastante tempo em Tú. Eu fiquei um pouco em São Paulo cinco anos, mas voltei pra aí tudo. Entendi. Acho que eu não consigo morar em São Paulo mais, não. É, é difícil, né? Não acostumo mais. Eu vejo quem sai, é que eu morei a vida inteira, né? Mas quem sai em São Paulo normalmente, é meio que não volta. Ah, e toda uma tranquilidade, né, cara? É. Você precisa testar carro, sair e andar, é pertinho, perto da rodovia, perto da estrada. Isso é... Roubo, né? Essas coisas, tranquilidade, é muito tranquilo lá. Com certeza. Com certeza. Cara, que projeto interessante. Gostei, gostei mesmo. Achei muito legal. A gente se deu bem mesmo, olha o trânsito. É, o trânsito tudo parado. Muito bom, valeu. Mais uma vez, uma coisa eu posso dar a certeza pra vocês, é que quando esse cara aparece, é coisa diferente, é coisa inusitada. Que projeto que vocês nunca imaginaram na vida. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Obrigado, galera, um abraço.